Música Eu gosto de dizer que os nossos álbuns são quase como álbuns fotográficos das etapas em que estamos vivendo o momento, não é? E então é quase um álbum musical, que para mim, para o hotel, isto é um oitavo álbum que fazemos, nos leva para sítios e para experiências que passámos, mas que também nos leva mais à frente e sempre aguçamos o gosto para explorar mais a frente e descobrir mais. Eu tinha à volta de uns 18 anos, ele já é um músico estabelecido e com muita experiência aqui em Portugal. Sempre foi um pioneiro da música lusófona, já tinha álbuns a solo. Começámos a compor música juntos e cá estamos desacetados de dois, a viajar pelo mundo. A natureza, o facto de poder fazer aquilo que gosto, isso inspira muito. Os músicos contêm este hotel, é claro, porque todos e todas as oportunidades para nós são sempre muito especiais e damos muito valor a elas. O Elias, com quem já tocamos há tanto tempo, também é um músico fantástico. E todos os sítios são todos diferentes e tocam-nos de maneira diferente e fazem-nos tocar música de maneira diferente. A sensação de entrar em Paulo é que tu concretizares a tua missão, não é? E não sentires que tens pessoas para apreciar o teu trabalho, poderes chegar a elas. Porque a nossa música é muito em crioulo, não é? Às vezes pode não haver apreciação inteira do que é que eu estou a falar, mas a música complementa tudo isso. A música tem uma linguagem universal que chega às pessoas de maneiras diferentes, através do sentimento. E então, isso acho que é muito importante. Um brinde à saúde. Saúde para todos.